Alexandre XRE 300 mais um passeio com o motogrupo GPS guiados pelo senhor E aí garupa como é que você tá? Bem. Tá me escutando direitinho? Estou Já se acostumou a andar de moto? Uhum E o banco da veste? O que é que tem de bom? O que é que tem de ruim? Hum, ruim porque não tem como apoiar, né? Caso você precisar segurar na lateral é muito estreito E por que ajuda nas pernas? As pernas não cansa tanto, não dói tanto É isso E o banco é duro, é fofinho Rapaz, fofinho é não, bem fofinho Mas também não é tão duro Esse é a impressão do garupa com o banco, a parte de trás, né? O banco do garupa E quando a moto passa nesse Solavan, você sente muito? Não, é mais tranquilo Pronto, isso é porque a suspensão da Versys, pelo menos a parte traseira, é muito bem construída O formato do amortecedor, né? Como ele tá instalado, isso traz um ótimo conforto pro garupa Show de bola meu velho, mandar aqui um salve pro Pedro, meu amigo Pedro, do canal Laranja Mecânica Gente finíssima Gente finíssima Se você não é inscrito, vá lá, se inscreva no canal dele Tem uns vídeos aí nos passeios Pra Pipa Pra João Pessoa Dicas de restaurantes e hotéis Pousadas Pousadas Muito bem detalhado Salve pro Luiz Carlos Salve pro Queiroz Salve pro Euclebson, canal Duas Rodas Estradeiro Cara, adorei aqui o controle remoto da GoPro Muito bom, muito bom Primeira vez que estou usando ele Primeira vez que estou usando ele, né? Vamos ver aí quantas horas ele dura Eu não deixei a bateria carregada a 100% Quero estar aí com 70, 80% quando eu peguei Vamos ver Passeio de fim de semana com GPS motogrupo Vamos ali na cidade de Primavera, Pernambuco Então salve aí pros motociclistas viajantes de escada Tony, Maristela, Jackson Pena que eles trabalham hoje, né? Eles trabalham com móveis planejados Mas olha aí, se você está precisando de móveis planejados Tony e Maristela trabalham com isso, viu? Aqui no estado de Pernambuco Não importa se você mora no litoral ou no Agreste Vamos lá Mais um orçamento E os móveis são de qualidade Estamos aqui em duas vestes E três Seiscentos e cinquenta E três Seiscentos e cinquenta E três Nc setecentos e cinquenta Lá na frente Eu aqui na minha Alexandre Temos um Marcos Ali na ANC setecentos e cinquenta Tem um Nelson em outra ANC E a terceira ANC E a terceira ANC Não me lembro o nome do rapaz Foi mal Foi mal Aqui é a BR-101 Estamos no município do Cabo de Santo Agostinho Região Metropolitana Região Metropolitana de Recife Em frente BR-101 Em frente BR-101 A direita PE-60 PE-60 vai pro litoral aqui Pega as praias do Cabo Cabo e Pojuca É a famosa Porto de Galinhas O pessoal mesmo andando aqui a cem por hora O pessoal atrasou Tem gente lá atrás ainda Mas tá vindo ali Tô vendo aqui no retrovisor um Um, dois, três, quatro, cinco Tão todos ai Vamos lá Estamos aqui a 80 e o pessoal tá lá atrás Tá se aproximando agora Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí agora deu uma... essa semana, né? A previsão do tempo deu uma tranquilizada aí. O sol não está tão forte, mas as chuvas deram a trégua. E vamos fazer aqui esse passeio. Olha aí a NC750X. Dez minutinhos. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe o vídeo com os amigos. Compartilhe lá nas suas redes sociais. Vamos ajudar o canal a crescer. Valeu. Até o próximo vídeo.